Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu trabalho aqui no meu quintal aqui na casa na Holanda. Tá tudo uma bagunça, vou mostrar pra vocês. Há um tempo atrás eu já comecei mais ou menos a limpar, fazer alguma coisa. Como eu fiquei muito tempo no Brasil, voltei agora pra gente continuar a reforma aqui. Então, a gente vai mudar todo o quintal. Vou mostrar pra vocês como está esse quintal, bagunçado, porque a casa está em obra, gente, porque aqui é uma casa antiga, uma casa velha, então a gente começou a reformar. Então, tem muito resto de madeira, né? Resto de obra. E a gente vai começar hoje a fazer esse quintal. Eu ainda não sei como eu fazer. Meu genro tá ali, tá me ajudando. Olha, cheio de mato, a gente vai tirar um pouco dessas pedras. A gente não sabe exatamente o que vai fazer. Esse laguinho aqui a gente vai manter porque é muito lindo, mas tem muita coisa pra fazer. Então, eu vou fazer um tour agora nesse quintal. Olha, eu ainda não sei como que a gente vai fazer. Tem que desenhar, fazer um projetinho, né? Olha aqui. Aqui, gente, é um canal. Só que não tem cheiro, não. A gente quer aumentar isso aqui pra gente fazer um banquinho, entendeu? Uma areazinha pra melhorar isso aqui e ficar mais bonito. E esse quintal é com pedra. Ele é com pedra, mas a gente quer retirar um pouco das pedras porque a gente quer colocar um pouco de árvores aqui atrás. Olha como é o quintal. Olha que flor linda, gente. Olha aqui. Olha que lindeza. Gente, que espetáculo. Eu não vou tirar porque tem abelha. Deixa eu tentar mostrar. Olha aqui que coisa linda essa flor. Olha dentro. Ela é toda desenhada. Deixa eu tentar pegar pra mostrar. Olha aqui. Toda ela por dentro é desenhada. E ela dá assim, olha. É um caixo de flor. Linda, linda, linda. Porque da última vez que eu estive aqui, era inverno. Então, as flores não tinha ainda, né? Então, agora que elas estão florindo. Então, tem muita florzinha, mas eu quero botar um pé de maçã, quero botar cutífera. Vamos ver como vai ficar. Aqui. Tem essa cerca viva, gente, que tá um pouco detonada, né? A gente vai tentar arrumar ela. Ó. Isso aqui eu acho que a gente vai tirar. Porque tá no meio do caminho. A gente vai tirar. Acho que a gente vai manter. Vou tirar essa aqui também. Olha. Muito grande. Tá no caminho. A gente só vai manter aquela ali. É porque isso aqui eu acho que é praticamente um... Aqueles buchinho, né? Bruxinho. Só que é grandão, olha. Eu acho bonito. Porém, não dá pra ter muito no quintal. Porque olha aqui como é. Tá vendo? Fica muito fechado o quintal. Olha. Tem essa arvorezinha ali, que parece aquele espinheirinho. Mas eu acho que a gente vai só podar. Vou deixar ela. A gente vai só podar pra diminuir um pouco. Tirar isso aqui. Tem essas samambaia aqui. Olha. Ih! Deixa eu ver, gente. Tá mostrando. Tem essas samambaia, mas eu acho que eu vou deixar, porque eu acho ela muito linda. Tá vendo? Bastante. Talvez a gente só diminua um pouco. Mas vou deixar. Tudo bem. Aqui tem esse... Esse coisa aqui, tipo, né? A cerca. Vai pensar o que vai colocar aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Eu acho que é parecido com cróton. Olha. Um brasileirinho. Linda. Também a gente vai pegar que é da vizinha. A gente vai tentar puxar pro lado de cá. Moris tá ali. Falou aqui, pessoal. Moris. Tudo bem? Fazendo um tour no quintal antes de reformar. Aí aqui tem esse laguinho que eu mostrei pra vocês já, né? Que a gente vai manter. Aqui também tem uma samambaia que eu acho bonita. A gente vai manter também, olha. Vamos ver. O quintal é grande. Tem muito trabalho. Eu acho que vai ficar bem bonito. Tem que fazer mais ou menos um projetinho, né? Pra ver como vai ficar. Essa aqui é uma árvore que dá uma flor linda. Só que a flor... Deixa eu ver se tem alguma aberta. Não tem, né amor? Tem. Eu acho que não tem. Porque dá uma flor linda, linda, linda. Aquela flor linda, linda. Eu acho que tem uma. Ah, tem uma. Mas não está aberta ainda, gente. Magnólia. Magnólia é o nome. Olha. Magnólia. É linda essa. Essa é a mais cedo, na primavera. Ah, tá. Amor, você está dizendo que ela já abroxou mais cedo, né? Ela abriu mais cedo na primavera. Olha aqui, gente. Tem essa coisa aqui que é uma... Esqueci o nome. Mas é linda também que tem florzinha e eu gosto. Então a gente vai deixar também. Algumas coisas a gente vai manter. Isso aqui vai sair, né amor? Vai. Isso aqui vai sair porque fica no meio do caminho, olha. Fica no meio do caminho. Então a gente vai tirar. Para ter mais espaço para você colocar outras... Outras plantas. Isso, gente. Ai. E olha aqui que bonitinho. Olha as florzinhas. É mato. Mas é tão lindo. É mato. Mas eu gosto até do mato. Olha aqui. Que lindinho. A gente vai arrancar. Mouros fica rindo que eu falo que eu gosto até do mato. Mas é verdade. É tudo mato. A gente vai arrancar, olha. Até o mato é bonito. Essa roseira aqui a gente vai deixar, amor. Tem uma roseira aqui que a gente vai deixar. Que tá linda. Essa roseira. E essa daqui é uma begonha. É uma begonha não. Como é que é o nome disso? É... É uma flor. Eu tenho parecida em casa. Eu cortei tudo. É. Ela cortou baixinha. Ela já cresceu. Ela tava um pouco feia. É. Ela tava um pouco feia. Mas aí a gente vai manter ela um pouco menor, né? Olha. Dá umas flores lindas também. Tem outra lá. E é lá eu mostrei. Lá eu vou deixar. Entendeu? Lá a gente vai deixar. E tá assim, ó. Que não tá uma bagunça. E a gente vai ver. Vou mostrar pra vocês depois. Aos poucos, né? Conforme a gente for fazendo. Eu vou mostrando pra vocês. E aí? Tá difícil, Lucas? Perdão? Lucas tá lá. Igual... Tá dizendo que tá fácil. Tá fácil de tirar. Tá tomando com o jet lag. Ah! Olha lá. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Mas vai ser um trabalho bom. Vai ser um trabalho bom. Vou visitar um horto. Um lugar que é grande. Que vende muitas plantas. Vou fazer a festa lá. Porque a gente vai escolher, né? O que a gente vai colocar no quintal. Que tipo de planta. Eu adoro fazer isso. Então vai ser um trabalho muito bom. Aqui tem outra dessa. Gente, como é que eu posso... É hortência. É hortência. Ó. É hortência. Também tem essa daqui. Também vou deixar. Porque ela é linda. É do opinião. Que confio com a outra. É, exato. Aqui. Meu gênero tá falando pra eu poder pedir ajuda a vocês. Mas... Tem no comentário. Exatamente. Coloca nos comentários, né? Eu não sei se eu boto no fundo do quintal. A gente quer tirar todas as pedras. Porque, olha... Eu vou mostrar pra vocês. Porque quem morava nessa casa era um casal de idosos. Então era tudo gramado. Eles tiraram toda a grama e colocaram pedra, olha. Só que Mouros quer tirar parte dessa pedra pra fazer uma parte com frutíferas, né? Então a gente acha que vai usar o fundo pra poder fazer isso. Pra colocar frutífera. E aqui a gente pode brincar, né? Com a imaginação. Porque imagina, tem maçã, tem muita fruta. Que no Brasil é difícil, né? Rio das Ostras, onde eu moro, a gente não dá pra ter. Por causa do calor. Mas aqui a gente vai poder ter. Então a gente vai fazer lá atrás, olha. A gente vai usar lá atrás pra poder botar todas as frutíferas lá. Tem isso aqui que a gente fizeram uma separação. Mas eu acho que a gente não vai conseguir nem mexer nisso aqui, olha. Porque é... A gente fizeram uma coisa diferente com toda essa samambaia aqui. Talvez a gente tenta mudar alguma coisa. É muito trabalho, gente. Mas o tempo aqui tá lindo. O dia tá maravilhoso. Tem um sol super gostoso, olha. Vai dar pra gente trabalhar bastante. Fazer bastante coisa bonita. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de fazer um tour no quintal. Todo bagunçado, né? Que a gente vai começar a mudar, a reformar e fazer um jardim lindo. E eu vou compartilhar tudinho com vocês. Mas não se esquece, gente. Se inscreve no canal. Dê um joinha, tá bom? Me segue lá no Instagram. VerônicaRisoOficial, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.